E aí galerinha, aqui é Rony.k trazendo o primeiro vídeo do canal Iron Games para vocês. Bem, enfim, eu vou trazer no meu canal falando um pouco sobre games, e primeiro eu vou trazer logo falando sobre Modern Combat, um jogo ótimo, só que porém, ultimamente está com muito bug, era um dos jogos do ano que eu ia colocar como segundo, terceiro lugar, mas porém, a GameLoft não está investindo no que deveria, porque é um jogo muito bom. A galera baixou, bateu recordes de downloads aí no ano, um jogo ótimo, porém, esses bugs aí, cara, está difícil jogar, está muito difícil, é gente entrando na parede, é gente roubando daqui, roubando dali, é pelão de faca, então está muito difícil jogar esse jogo ultimamente. É, eu dei até um tempo de jogar aí, mas decidi voltar a jogar, decidi gravar, é, juntei com a galera aí, fiz umas amizades massas, é, massas ó, errei, massa né. Tem uma galera no Skype que a gente, conversa sempre aí, juntamos todo mundo, tipo, eu queria dar uma ideia pra vocês, quando vocês foram jogar, vocês fazerem amigos, fazem uma galerinha massa, montam um esquadrão, entram no esquadrão de alguém, e, cara, eu não consigo jogar sem estar falando não, eu tenho que falar com a galera, eu tenho que jogar falando, velho, jogar, pra mim pegar o jogo assim, falar, ó, vou jogar Modern Combat hoje. E chegar aí, e jogar sozinho, cara, é muito demais, jogo duas, três partidas e já saio já, então, junta com seu amigo, seu vizinho, seu colega de escola aí, é, junto com ele, com, e grava, grava um pouquinho aí, é, grava o que eu vou te falar, é, faz uma conta no Skype, convida seu colega, joga conversando, batendo papo, a experiência é muito bom, vou trazer outro vídeo em breve pra vocês aí, é, jogando com os amigos aí no Skype, porque, você montando um esquadrão, você tem um, um, um diálogo, né, igual o CS, ponto strike, é muito bom, você aperta, no ponto strike, você aperta o K, você pode conversar com o seu colega, é, passar a informação onde o inimigo tá, onde eles tão dando respawn, alguma coisa assim, esse jogo vai ser ótimo pra você, pra você que tá começando agora, então, é, vai ser muito bom, então, é, esse jogo, cara, é um jogo que, porém, o que eu tenho, o que eu tenho mais jogado é esse, o decomit 5, cara, o que eu tenho mais jogado aqui no meu PC, eu tenho muitos jogos aqui, mas o que eu tenho mais me dedicado é a ele, é, porém, tem esses bugs que dá pra fazer isso, quando a gente sai da partida, é, por causa que você não consegue jogar, cara, mas é um jogo muito bom, é, vou falar pra vocês que, no, 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 pro Android, pro, pro Android, tá saindo mais, mais, atualizações, pro PC, nem tanto, cara, mas, porém, se for pra vir atualizações pro PC, igual tá vindo pro Android, prefiro que fique assim, do jeito que está, só melhorar esse negócio de bug aí, é, tirar umas armas apelona, que tem muitas armas apelona aí, é, então, eu prefiro deixar do jeito que está, porque, é, pro Android, tá muito ruim, cara, eu sigo o canal aí do Sem Nome, entendeu, eu aprendi muito, aprendi a jogar esse jogo com ele, é um cara que, é um cara gente boa, né, velho, um cara que sabe dialogar, sabe, sabe dar dicas, e eu vou, ele deu as dicas deles, eu vou trazer a minha, de modo diferente, né, é, mas o canal do cara é bom, é, dá uma olhadinha também no canal dele aí, quem não conhece, passa a conhecer, mas, também tem meu canal aí, que eu vou estar trazendo sobre esses jogos daqui também, é, porém, pra Android, esse jogo, eu não recomendo você baixar, por agora não, né, velho, enquanto eles não consertar, eu, 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 dou a dica pra vocês, baixar no PC, no PC é bem melhor, né, tá sendo bem melhor do que no, no Android, porém, no Android tem mais atualizações, mas, porém, tudo, atualizações ruins, essa foi a pior, né, pior que teve essa última agora, eu jogo no Android também, mas, porém, não quis trazer vídeo do Android, porque, ah, cara, não dá não, é bug demais, é, é erro de atualizações aí, demais, não dá não, porém, é, falar aqui pra vocês também, sobre mapas, né, no, no Android, velho, vem mapa novo, vem, vem, vem um monte de coisa, e pro PC não vem, eu tô indignado, o Gameloft tem que, tomar uma atitude sobre isso aí, pra nós que jogamos no PC, que tão esquecendo da gente, é, e eu também vou trazer no próximo vídeo aí, um vídeo bacana também, como jogar contra esses apelão de faca, você tem que manter mais um pouco a distância, né, velho, esses caras que jogam apelão de faca, pelo amor de Deus, hein, é, é tenso, é tenso jogar contra faqueiro, é, tem bem, tem aqueles caras que incomodam, eu vou trazer no vídeo aí, eu vou trazer em breve também, os caras que, pô, velho, o cara que você tá jogando do nada, o cara te mata, você vai procurar esse cara onde está, o cara tá do outro lado da parede, o cara tá lá em cima do fédio, em cima de alguma coisa, o cara, tem como jogar com esses caras, não, eu vou dar uma dica bacana também, como jogar contra esses caras, é, deixa eu ver, os caras que começou a jogar agora também, vou dar umas dicas legais, vou dar o meu modo, o meu, quando eu comecei, né, vou dar a dica de o que que eu fiz quando eu comecei, porém, esse jogo aqui, como eu comecei a jogar há pouco tempo, eu ainda tô no nível 86, mas é um jogo bacana de se jogar, é, vou dar umas dicas aí, por exemplo, tem hora que eu tô aqui no global, cara, chega toda hora essa mesma pergunta, morte múltipla, múltipla, sei lá, é muita pergunta, vez, toda vez é essa pergunta, gente, isso aí é só você jogar uma granada, matar dois de uma vez só, você já fez essa morte já, pronto, é isso aí que eu tava querendo trazer pra vocês, galera, trazer, eu traga, eu, eu gaguejando aí, todo mundo gagueja, né, no primeiro vídeo, não tem jeito, é, pois é, trazer aí no próximo vídeo aí, é, muitos vídeos legais, cara, tem muito o que mostrar ainda nesse jogo, tem também outros jogos aí que eu vou tá trazendo, como Battlefield, como CSGO, CS 1.6, que não pode ser esquecido jamais, né, cara, aquele, aquele jogo é um, é uma lenda, né, velho, já tem muitos jogos até hoje, jogam até hoje, tem campeonato e tudo, então vou tá trazendo, falando sobre o CS 1.6, eu também tenho aqui o Arface, né, tem um colega meu no Twitter, que eu sigo ele, ele joga muito o Arface, vou pedir umas dicas pra ele, que eu vou, que eu posso tá trazendo, né, pra vocês, sobre o Arface, eu sou novato no Arface, eu perdi uma conta que eu tinha velha, mas, é, vou tá criando outra lá, né, vou começar do zero, vou trazer pra vocês jogando lá do zero, lá, até, até onde der, né, Bem, galera, eu quero falar pra vocês também, é, sobre, sobre esses caras também que começam a jogar há pouco tempo, aí começam a jogar o jogo aí, por causa dos bugs, desistem, não desistem agora não, cara, tenho certeza que esse, esse jogo, a Gameloft ainda vai dar uma melhorada, eu creio que sim, entendeu, porque é um jogo bom, um jogo que tá seguindo a série, né, velho, desde o 3, o 3 foi bom, o 4, rapaz, o 4 é mito, velho, o 4, não tenho nem o que falar do 4, o 4 é ótimo, porém, poderia liberar o 4 pra PC também, né, cara, porque não tem, poderia liberar o 4 também pra gente trazer vídeo aí pro canal, muito legal, pois é, a galera que eu sigo que eu tenho lá no Skype, lá é o Botelho, o Anjo, a Larissa, a Josi, rapaz, tem uma galera massa no Skype, tem, tem que lembrar o nome da galera aqui, senão depois eles vão me perturbar lá na hora que eu vou conversar com eles lá, tem o Matheus também, tem o Botelho, tem o, deixa eu ver quem mais, tem o, o Portela, é novato lá também, mas tá lá, sempre coladinho com a gente lá, jogando, todo mundo junto lá, é, tem o Gabriel também, velho, o Gabriel que vai fazer, que, que me ajuda no canal aí, né, vai fazer a vinheta aí pro canal, Gabriel, gente boa, tem o João Vitor, o João Vitor, ixi, o João Vitor, velho, é de longe, o João Vitor é de Manaus, né, matador de onça, pois é, eu sou o Rony.k, sou da Bahia, é, sou da Bahia mesmo, comedor de farinha, tô nem aí não, sou da Bahia, pois é, galera, isso é o canal Iron Games, ó, se vocês querem, se vocês gostou do vídeo, vocês, dá aquela curtida aí embaixo, se inscreva no canal, que, em breve, trazerei mais vídeos pra vocês aí, valeu, galerinha, se inscreva no canal, vou deixar o Facebook aí do canal também, e o Twitter, valeu, abraço.